Música Como que seria ele cantando? A galera quer saber, né? Eu quero é ser quem, depois que alguém me falou Que eu viago, meu Deus do céu, quem sabe fazer amor? Eu quero é ser quem, meu Deus do céu, tá arrependido, meu Jesus Eu viago, meu Deus do céu, quem sabe fazer amor? Galera demais, o Manuel Gomes não tem preconceito, o Manuel Gomes não gosta dessas músicas não, meu povo Meu Jesus